Oi gente, tudo bem? Sou Giovanna Guido, nutricionista, e hoje eu vou falar sobre alimentos que ajudam a limpar o seu fígado. Consequentemente, se você inclui mais desses alimentos na sua alimentação, limpa o seu fígado, você consegue desintoxicar o seu corpo e emagrecer mais rápido. Se você ainda não sabe, o fígado é um dos nossos órgãos mais importantes. Na verdade, cada órgão tem sua importância, tem sua função, mas o fígado tem muitas funções no nosso metabolismo, principalmente quando envolve a parte de digestão, absorção e metabolização de nutrientes e substâncias. Ou seja, é o fígado que recebe pancada ali todo dia, porque depende muito dos seus hábitos. Se você come coisas mais leves, mais naturais e mais saudáveis, o seu fígado está ali de boa. Mas se você vive comendo besteirada, comida industrializada, empacotada, cheia de conservante, corante, químicos, toma álcool, usa medicamento, usa droga, coitado do seu fígado. Então é hora de dar uma aliviada nesse órgão, colocar as dicas de hoje em dia em prática, para que você tenha uma saúde melhor e um fígado mais saudável. E se atualmente você está com esse objetivo de melhorar sua alimentação, reduzir barriga, às vezes você tem uma estetose hepática, gordura no fígado e você quer reduzir isso, reduzir o seu percentual de gordura, eu estou com inscrições abertas para o meu desafio Meu Melhor Shape, onde você vai receber uma consultoria em grupo minha para secar barriga e gordura corporal. É um desafio que dura seis semanas, começa agora, 9 de novembro de 2020 e vai até 20 de dezembro de 2020, antes do Natal. O objetivo desse desafio é fornecer tudo o que você precisa para ter os seus melhores resultados em seis semanas. Você faz a sua inscrição, é um desafio pago, porque é uma consultoria bem complexa. E após isso você começa a receber todas as orientações por e-mail, perto do dia de começar o desafio no dia 9, eu já vou liberar o primeiro cardápio, você vai receber tudo o que você tem que comer, refeição por refeição. Refeições práticas, fáceis, de baixo custo, várias receitas e estratégias nutricionais diferentes. Você também vai receber lista de suplementos, como sugestão para você utilizar, vai ter parte motivacional, vai ter parte com dicas, vídeos meus exclusivos, e também um grupo privado lá no Facebook, que é opcional. Quem quiser e tiver Facebook pode participar, senão não tem problema, todo o conteúdo é conduzido por e-mail. Mas lá no grupo é onde vocês conseguem interagir com todos os outros participantes, fazer amizade, trocar desabafos, tirar dúvidas. E eu estarei todos os dias lá nesse grupo orientando e ajudando cada um dos participantes. É um desafio bem exclusivo, vagas limitadas. Mas ainda estamos no primeiro lote, onde o preço é menor, então corre lá no site, já faz sua inscrição, dá pra parcelar. E se você se dedicar a seguir tudo certinho que eu estou falando, dá pra ter resultados incríveis. É sua última chance de mudar o seu corpo ainda em 2020, fechar o ano com melhor autoestima, com mais saúde, e começar 2021 de uma forma diferente. Inscrições lá no meu site, giovannaguido.com.br. Bom, anota aí. Vamos começar com a nossa lista de alimentos que limpam o fígado. Primeiro, alho. O alho é um alimento maravilhoso, que já tem sido considerado medicamento desde a medicina antiga. Tem que ter alho todos os dias na sua alimentação. De todos esses alimentos que eu vou falar, se você puder consumir pelo menos uns 4 ou 5 todos os dias, é legal. Porque fazer tratamento natural à base de alimentos, não adianta consumir de vez em quando, não adianta consumir quando der na telha. Não, tem que ser uma prática frequente pra dar resultado. Tem que virar hábito. Então tem que ter alho todo dia ali na sua alimentação. Se for cru, melhor ainda. O alho contém propriedades sulfúricas que combatem bactérias no fígado. E ele também ajuda a aumentar a produção de glutationa, que é um antioxidante natural que limpa o corpo e limpa o fígado também. Pelo menos de 1 a 2 dentes de alho cru ao dia. Número 2, crucíferos. Quem são os crucíferos? É um grupo de vegetais ali diferenciados, porque eles têm mais nutrientes e mais propriedades do que grande parte dos outros vegetais. Que são brócolis, couve-flor, repolho, kale, que é uma verdura não muito comum no Brasil, mas muito comum aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Então eu sei que tem muitos seguidores que me acompanham, moram aqui nos Estados Unidos também. É uma opção. Para quem está no Brasil não tem muito, então tem que focar nos outros crucíferos. Os crucíferos são fontes daquele antioxidante que eu acabei de falar, a glutationa, que ajuda a limpar, a regenerar o seu corpo de forma natural. É o seu próprio corpo tendo um processo natural ali de eliminar radicais livres, ou seja, substâncias danosas ao nosso corpo. E esses crucíferos também aumentam uma substância chamada glucosinolato, que faz um detox natural no seu organismo. Por isso que você vê tanto brócolis nesses sucos ou sopas detox. Porque realmente é um alimento maravilhoso. Número 3, frutas cítricas. Laranja, limão, tangerina, toranja. Todas essas frutinhas azedinhas são excelentes para proteger as células hepáticas. Hepático, para quem não sabe, é referente a fígado. E elas também ajudam a remover toxinas do corpo daquela limpada. Por isso que a água com limão é tão popular, é tão comum, para quem quer dar aquela limpada, aquela desinchada. E realmente funciona. Já tenho vários vídeos sobre água com limão aqui no canal. Se você quiser saber mais detalhes, dá uma olhada. Melhor horário para consumir é assim que você acorda, espreme um limão num copo de água e manda bala. Sem contar que o limão é a melhor opção por ter menos, quase nada de carboidrato. Laranja, toranja, tangerina, mexerica, eles têm mais carboidrato. Então se você ficar no limão, melhor ainda. Número 4, cenoura. A cenoura é rica em beta-caroteno, rica em flavonoides, que estimulam a função do fígado. Ela também possui vitamina A, que faz uma limpeza natural no seu corpo. Agora uma frutinha muito popular, pelo mundo todo eu acredito, que é a maçã. A maçã possui uma fibra chamada pectina, uma fibra bem especial da maçã, que ajuda a limpar o sistema digestório. E isso alivia o trabalho do fígado. Quanto mais pesado o seu sistema de digestão e absorção está, mais você sobrecarrega o fígado. Por isso que eu falei das porcariadas. Quem fica comendo muita gordura trans, alimento processado, cheio de gordura, fritura, cheio de gordura hidrogenada, açúcar, farinha, sobrecarrega o esôfago, o estômago, todos os intestinos. E isso reflete no trabalho do fígado. Então a pectina ajuda a dar aquela aliviada. Você pode comer uma maçã ao dia ou dia sim, dia não. Beterraba, principalmente o suco de beterraba crua. Eu lembro quando eu era pequena, minha mãe fazia muito suco de beterraba com laranja. Top pro fígado, né? Porque já vimos que as frutas cítricas ajudam e a beterraba crua ajuda também. Uma ótima pedida você fazer esse suco e tomar um pouco de vez em quando. Não pode exagerar. Quem quer emagrecer, perder barriga, reduzir a gordura do fígado, tem que ficar numa dieta mais low carb. Não pode exagerar em fruta, nem em suco de fruta, que às vezes você coloca duas, três laranjas pra fazer ali um copo. Mais um pouquinho ao dia, tranquilo. A beterraba crua, principalmente, ajuda a aumentar o óxido nítrico, que aumenta a oxigenação, melhora a sua circulação, ajudando na função de todos os órgãos, inclusive do fígado. Também estimula a bile e aumenta a atividade das enzimas do fígado. Nosso fígado é cheio de enzimas, que são substâncias que têm funções específicas de quebrar nutrientes, por exemplo, de ajudar na digestão. E a beterraba aumenta a atividade dessas enzimas. Mais um alimento, uma bebida agora. Chá verde. Chá verde é muito rico em catequinas, um antioxidante poderoso, que ajuda muito a baixar o estresse oxidativo do corpo. Ou seja, ajuda a baixar a oxidação, degeneração, ação dos radicais livres. Protege o seu corpo, inclusive o seu fígado. O que mais? Frutinhas vermelhas, as berries, aquelas pequenininhas e azedinhas. Não estou falando de melancia, de maçã, fruta que seja vermelha, não. Os brasileiros traduziram as berries em frutas vermelhas, então acabou ficando esse nome. Mas para ajudar o fígado, principalmente, mirtilo e cranberry. Ou seja, blueberry, cranberry. Novamente, não são frutas muito populares no Brasil. Às vezes você acha principalmente desidratada ou em mercadão, em pório. É um pouco mais difícil, mas é possível achar. Mas quem mora aqui nos Estados Unidos, quem mora na Europa, o acesso é bem mais fácil. Essas berries são ricas em antocianinas, que protegem danos ao fígado, tudo quanto é tipo de dano. Porque esse antioxidante é muito poderoso. E também evitam lesões e fibroses. Fibrose é todo o tecido cicatrizado. Você tem muita fibrose no seu fígado, você dificulta a regeneração dele, caso algum dia você precise. Então, se algum dia no futuro, ou se atualmente o seu fígado já tem algum tipo de lesão, alguma parte já foi prejudicada, o nosso fígado é capaz de se regenerar. Mas se você tem muita fibrose, você dificulta o processo. O que mais? Linhaça! Inclusive, eu preciso fazer um vídeo só sobre linhaça aqui no canal. Se você quer aprender mais sobre essa sementinha, deixa aí nos comentários. Quero vídeo sobre linhaça. Porque eu vou preparar um pra vocês. Já tenho sobre chia aqui no canal, mas preciso preparar um agora sobre linhaça. E sim, a linhaça ajuda a limpar o seu fígado. Ela ajuda a melhorar a utilização do hormônio insulina, reduz a inflamação do corpo, que novamente alivia o trabalho do fígado, né? Quanto menos inflamação você tem no corpo, melhor. E as fibras da linhaça ajudam a diminuir o colesterol sanguíneo e toxinas. A linhaça é muito rica em fibras, todas as sementes são. E agora um tempero, um tempero natural. Sempre quando eu falo, gente, não abusa de sal, evita usar sal na comida. Ah, mas o que eu vou usar? Temperos naturais. Como a cúrcuma, por exemplo. A cúrcuma tem uma substância chamada curcumina, que reduz a inflamação do corpo novamente, repara as células hepáticas, ajuda a ativar enzimas que eliminam toxinas, e também ajudam na produção de bile. Ou seja, a curcumina da cúrcuma faz muita coisa pro seu corpo. Você pode usar na forma de tempero, de suplemento, ou dos dois, porque é um alimento fantástico. Eu já tenho vídeo sobre cúrcuma aqui no canal mais completo. E se você ainda está aqui nesse vídeo, muito obrigada por assistir até o final. Todo mundo que assiste os meus vídeos até o final, me ajude de alguma forma. Deixe um like nesse vídeo, compartilha com alguém se você puder. Todo mundo precisa cuidar melhor do fígado nos dias de hoje. Então manda pros seus grupos de amigos, de familiares, no Facebook, no WhatsApp, etc. Que eu vou ficar muito feliz. E se você ainda está aqui, comente abaixo. O fígado é muito importante. Se vocês pararem pra pesquisar, colocar no Google, funções do fígado, a importância do fígado, deem uma lida. Vocês vão ver como o fígado é como se fosse o centro do nosso organismo. Sem fígado, com fígado ruim, nosso corpo para de vez. É como se tirasse o coração. Temos que cuidar muito bem desse e de todos os nossos órgãos. Nosso corpo é nosso templo e tem que ser bem cuidado. E como eu falei no começo, se você está em busca de um programa, de uma consultoria pra te ajudar a reduzir barriga, a reduzir gordura corporal, cuidar do seu fígado. Se você tiver fígado gordo, estetose hepática, tem que baixar gordura corporal, tem que baixar barriga pra melhorar a função desse órgão. Venha participar do meu desafio, meu melhor shape. Eu vou guiá-lo no processo, fornecer todas as ferramentas, tudo que você precisa saber, o que comer, que suplemento é legal de usar, a parte de motivação, porque é difícil, né? Manter ali uma dieta mais regrada, focar na alimentação, se organizar. É bem difícil. Então venha participar do nosso grupo de consultoria e você consegue fazer a sua inscrição lá no meu site, giovannaguido.com.br. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, nos comentários em destaque, pra facilitar pra você. Te espero lá. Como eu falei, a sua última chance agora em 2020 de mudar totalmente. Um beijo, vejo vocês em breve, até mais. Tchau, tchau.